Parabéns Rio Ave pelos teus 81 anos de história, de conquista, determinação, raça, espírito e equipa que levaram onde nós estamos hoje, num patamar nacional altíssimo. Queria agradecer ao Presidente, a todo o Executivo, a todo o staff, a todos os treinadores que já passaram pelo Rio Ave e toda a gente que levou este símbolo, esta caravela ao peito que nós levamos dias, dias, anos e anos, sempre cada vez mais alto. A todos um bem-aja e viva Rio Ave, levanta-te Vila de Conte. Eu quero deixar uma mensagem de parabéns a todos nós. O aniversário do Rio Ave é o aniversário da nossa paixão, é o aniversário da nossa alegria, da nossa tristeza. Enfim, o aniversário do Rio Ave é o aniversário dessa insanidade apaixonante que é ser rioabista. Então, a nós todos que somos a única razão do Rio Ave viver, eu deixo aqui os meus parabéns. Força Rio Ave! Parabéns ao Rio Ave pelos seus 81 anos de história. É um aniversário diferente, mas com o mesmo amor de sempre. Espero em breve voltar a festejar todos os golos e todas as vitórias do nosso Rio Ave. E sem dúvida que já tenho muitas saudades. É muito nosso sem igual. Voltaremos mais fortes. Pelos 81 anos, um abraço profundo do coração. Te amo, Rio Ave. São 81 anos de muitas histórias, de muitas conquistas e de muitas lutas travadas. Vila de Conte é Rio Ave e Rio Ave é Vila de Conte. Que seja assim no futuro. Parabéns, Rio Ave. Parabéns pelos 81 anos de vida do Rio Ave Futebol Clube. Estou aqui sempre para vos apoiar.